Dois adolescentes de 14 e 13 anos foram barrados no posto da polícia militar rodoviária fugindo em uma blitz. Isso na cidade de Conselheiro Pena. O piloto tentou escapar dos militares e decidiu, né, e conseguiu ser alcançado nessa façanha de tentar fugir dessa viatura que você tá vendo aí. Então, a história começa e o Miguel Brás vai contar tudo pra gente como é que pode dois adolescentes aqui na nossa região com a motocicleta. O que, Miguel? Olha só, Roberto, os dois adolescentes de 13 e 14 anos saíram da cidade de São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo, e seguiam para Belo Horizonte, capital mineira. Ainda de acordo com a polícia militar rodoviária, o veículo apresenta queixa de furto na cidade do Espírito Santo. Pois bem, foi durante uma operação, a Operação Rota Segura, que a polícia militar rodoviária viu os dois adolescentes na moto. Eles ficaram bastante nervosos, então, para fugir, tentaram fugir da equipe policial. Eles andaram por dois quilômetros e acabaram detidos, viu? Mas quem vai participar conosco, trazendo outros detalhes desta ocorrência, é o cabo da polícia militar rodoviária, Cairo Guilherme de Oliveira. Vamos acompanhar. Durante a Operação Rota Segura, na rodovia BR-259 Caima 84, em Conselheiro Pena, a polícia militar rodoviária visualizou dois indivíduos trafegando em uma motocicleta, aparentando serem menores de idade. No momento em que fomos fazer a abordagem, os dois desceram do veículo, e no início da fiscalização, o condutor montou no veículo rapidamente e evadiu pela rodovia em alta velocidade. Foi iniciada uma perseguição por cerca de dois quilômetros, sendo alcançados e abordados. Durante a abordagem, foi possível constatar que os menores estavam fugindo de suas famílias da cidade de São Gabriel da Pala e Espírito Santo. Nesse momento, fizemos contato com a polícia militar daquela cidade e daquele estado, onde fomos informados que o veículo se tratava de produto de furto. Diante dos fatos, removemos o veículo e encaminhamos os menores para a delegacia da Polícia Civil de Plantão. Foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência. Olha a polícia! Pois bem, Roberto, a motocicleta, o modelo BIS, foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado pelo DETRAN. Eu volto com você.